Música 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 Olha aí, meu irmão, olha Dois no meio, um em cada latente Como é que é o mundo que é o mundo que é Boa gente, tá tão forte, uma tronquilha E aí, a Rafu lá vai te levar, olha aí E aí, pegando um pouquinho o joelho que tá parado E aí, volta bem E aí, volta bem Volta na bola Volta no salão 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 Obrigado.